Bom pessoal, tô chegando, trazendo mais informações pra vocês. Olha gente, uma coisa que eu venho falando aqui sempre, cuidado, cuidado com as narrativas, pra vocês não acabarem entrando naquela famosa, no famoso fogo amigo. Uma coisa que a esquerda é boa é em lançar uns contra os outros. Eles são muito bons em dividir e conquistar. E tem muita gente entrando nessa onda aí, por causa de uma frase ou uma fala de alguém. Olha só isso aqui. Hoje são 14 de março de 2022, eu sou Fagundes, Mourão nega aval a Lula e diz que retorno do PT trará retrocesso. Eu não entendi o que significa, o que você falou aí, o que tem a ver com isso, se liga que você vai ver. Antes de mais nada, gente, se inscreve se você não é inscrito, aperta o sininho das notificações e marca a opção receber todos, pra receber sempre os nossos vídeos. Comenta, compartilha, deixa o seu like. Na descrição do vídeo tem chave Pix e tem conta bancária. Se você ainda não é um colaborador, seja o colaborador do nosso canal e tenha o seu nome na descrição aí, como a galera que colabora pelo Pix, tem ajudado no nosso trabalho. Lembrando, as nossas lives são todos os sábados, às 21 horas, e sábado agora é dia 19. Tem live, gente, e na nossa live, o seu comentário é quem dá a tom à conversa. O vice-presidente Hamilton Mourão, Republicanos, foi às redes sociais neste domingo 13 para reinterar a oposição à pré-candidatura de José de Luiz. Olha aqui, baixou o José de novo. De Luiz Inácio Lula da Silva, PT à presidência da República. Vinha recebendo críticas de apoiadores do governo Bolsonaro desde a semana passada por ter, olha aqui, gente, se liga, por ter afirmado no último dia 9 que as Forças Armadas não rejeitariam uma vitória do ex-presidente. Gente, Mourão não está falando nenhuma besteira, ele não está falando nenhuma bobagem, é uma realidade. Ou a gente se adequa à realidade, ou a gente... Aí o Glenn, então, quer dizer que... Não, o que ele está dizendo é o seguinte, as Forças Armadas estão no acompanhamento do passo a passo das eleições. E uma eleição honesta, a gente não pode descartar essa possibilidade, é um grande erro conservador acreditar que Lula tem zero chance de se eleger. Isso é um erro grotesco. Aí eu falei, mas as pesquisas do... Sim, gente, eu concordo com vocês. Bolsonaro está na frente, tudo mostra Bolsonaro na frente, nada mostra outro cenário, mas a gente conhece o povo brasileiro como que é. Infelizmente, o povo brasileiro acaba cometendo erro... Ó, tire pelas eleições de 2020 das prefeituras. O que teve de recondução ao cargo, gente, de petistas, gente de esquerda, nego que pisou o povo durante o ano de 2020 e foi reeleito no final dos dois meses? Não está escrito e não foi fraude. Não foram fraudes, foram o povo mesmo. Então, o que o Mourão quis dizer aqui? Se o povo eleger, as Forças Armadas não vão se... Por quê? Porque elas estão acompanhando, elas estão fiscalizando, elas estão fazendo parte de todo o processo. Então, eles vão estar lá para garantir que as eleições sejam limpas, independente do nome de que seja eleito. Então, muita gente acaba ficando com raiva por causa de uma frase como essa. Ele não está errado. Segundo ele, quem pensa que ao fazer essa declaração ele estaria abrindo a porta dos quartéis para Lula e o PT desconhecem a sua história e o papel das Forças Armadas? Continua firme, afirmando que o governo do PT foi catastrófico para o Brasil e que o retorno ao poder trará retrocessos, completou. Em entrevista ao portal Metrópolis, na quarta-feira passada, Mourão afirmou que a atuação do Exército tem se mantido dentro de seus limites e deveres constitucionais e que isso não mudaria. Com uma eventual vitória do petista, nas urnas, as Forças Armadas não se meterão em nenhum processo eleitoral. Fomos aí, ao longo de 12 anos, 13 anos governados pela esquerda, pelo PT, sem problema. Nenhum, disse ele. No campo bolsonarista, a afirmação foi interpretada como sinalização de apoio à esquerda. As suspeitas nessa direção ganharam força graças ao afastamento entre o general e o presidente Jair Bolsonaro. PL, na mesma entrevista, Mourão disse que a sua relação com o chefe do Executivo é protocolada, que já sabe que não estará na chapa do mandatário este ano. Recém-filiado ao Republicanos, o vice-presidente pretende disputar o Senado pelo Rio Grande do Sul e com o apoio do presidente, Bolsonaro. Tá aqui, gente. Deixa eu ver mais, tem uma coisa... Não, acabou a matéria. Então, tá aqui, gente. Então, tomem cuidado pra não caírem na ladainha da esquerda. Mourão não falou nenhuma bobagem. Pelo contrário, a fala dele, a interpretação dele aqui tem que ser tida como uma alerta pra nós brasileiros, conservadores. Nós temos esse mal, gente, de atacar quem muitas vezes está na letra. E ele está trazendo o seguinte, olha, gente, há uma possibilidade disso acontecer. E as Forças Armadas não vão se meter se realmente Lula for eleito pelo povo. Porque a gente, conservador, a gente quer, por via das forças, que independente de como seja, Lula fora. Mas se o povo escolher Lula, e há uma pequena possibilidade, mas existe essa possibilidade? Existe? Não dá pra fugir dela? É ignorância a gente bater o martelo e dizer é 100% de certeza. Ah, Lula, mas as pesquisas, como eu falei ali. Mas a questão é que a história do... A história tem nos mostrado que o povo brasileiro tende a cometer alguns erros na hora de votar. Em 2018 foi assim. Votamos num cara honesto, mas empurramos um monte de petistas, pessoas dubistas, pessoalistas dentro do Congresso. Muita gente votou em Bolsonaro e votou em esquerdista. Pra deputados, senadores, governadores. Em 2020 não foi diferente. Como eu já falei. Você pega aí, por exemplo, Araraquara. O cara foi reeleito depois de ter mandado prender uma senhorinha que estava lá de boa. Depois do fecha tudo, depois de estar investigado, recebendo dinheiro do consórcio nordeste, o cara em São Paulo. Mas foi reeleito. A gente viu aí também em Minas Gerais o prefeito de Belo Horizonte. Foi reeleito de novo. Então, isso aqui, gente, me assusta e me assombra. Porque ainda que as pessoas... Nós vemos uma multidão nas ruas com Bolsonaro e nós vemos a rejeição nas ruas de Lulita, mas ainda assim a possibilidade existe. Fechar os olhos para isso é subestimar o inimigo. É o que o Mourão está querendo nos dizer aqui. Então, quando ele fala que o exército não vai se meter numa eventual... Ele está querendo dizer numa eventual eleição honesta. Honesta. Tá? E aí, o que aconteceu? Os meios de comunicação que não são bobas aproveitaram a fala dele, começaram a jogar a sementinha do mal e muito conservador desavisado. Porque eu sempre falo, gente, esperem um pouquinho antes de vocês saírem falando. Esperem. Ah, porque Bolsonaro apoiou o Datena. Bolsonaro não apoiou o Datena. Bolsonaro disse que o Datena tinha grandes chances. Ora, o Humberto Costa também tem grandes chances. Tem potencial do PT. Outros senadores têm potencial também. Tem potencial de esquerda, de voltarem ao poder. Tem. Agora, dizer que o cara tem potencial não é reconhecer, não é apoiar o cara, é reconhecer que existe a possibilidade. E trabalharmos em cima de evitar que essa possibilidade aconteça. Né? Então, a mesma coisa aqui foi o Mourão. Então, tomem cuidado pra vocês não comprarem a narrativa errada. E aí, ó, Mourão agora, gente, ele tá entrando aí como possível senador, candidato ao Senado. Né? E com o apoio do presidente. Deixa eu ver. Vai disputar aqui pra Rio Grande do Sul. Ora, a ideia da esquerda é o seguinte, é lançar os conservadores contra ele, porque eles sabem que ele é um bom nome, né? Mourão, eu sei que muita gente não concorda com o que eu falo, eu não vejo o Mourão como traidor, eu vejo o Mourão como um estrategista ao lado do presidente e tem dado certo. agora é um nome que pode ir pra o Senado e pode desbancar lá no Rio Grande do Sul um senador petista, um pessoalista, um pessoal do bicho. Então, os caras vão criar a narrativa pra jogar você contra o Mourão, pegar a fala dele, distorcer um pouquinho, dar a ideia que ele tá apoiando o PT pra você ir lá e não votar nele. Não votando nele é um voto a menos num conservador e a possibilidade de um esquerdista ganhar as eleições com um voto a mais. Acorda, gente. Acorda. Vamos parar de ser esquerdista. Esquerdista é quem é assim. Vai muito pela narrativa que tá na cara e nunca pelos fatos que estão por trás. Descrição, chave Pix, conta bancária, curte nosso canal, seja um apoiador do nosso trabalho. Lembrando aqui que a gente tem live em todos os estados das 20 horas e você é nosso convidado da descrição porque aqui na nossa live tem... Na nossa live aqui o seu comentário tem voz. E quer falar um pouco sobre esse assunto aqui? Vem pra live que a gente conversa. Tá bom? Um abraço. Fui, gente. Loginha do canal da descrição.